Eu sou o Rogério Pacheco, já para anunciar uma ação que a gente vai fazer agora em 2021. Desde 2019 nós não fazemos evento, que é o Dito Natal Solidário, que foi o oitavo. Nós este ano vamos inovar, vamos fazer o nono com ação bem diferente daquilo que nós já fizemos em oito anos atrás. Ou seja, começamos a trabalhar com criança, vamos para a linha dos idosos, dos asilos, agora a ação é diferente. Nossa ação agora vai estar valendo para esse cara aqui, não é nem para ele, é para Matias Cardoso. Ele já está com um projeto que ele já fez ano passado, onde ele trouxe, ajudou muitos inquietos para as crianças lá de Matias Cardoso e alimenta. A demanda é tanta, que a gente entrou nessa onda com ele aí e vamos somar com ele no projeto que a gente faz, que vai ser o nono Natal Solidário, em prol da campanha do nosso amigo Fabinho. Então pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? A necessidade é tamanha, eu vi as fotos, acompanhei o projeto dele no ano passado e realmente não conseguiu atingir a meta da necessidade daquele município. Então qual que foi a minha iniciativa nesse momento? Juntamente com todos vocês, a gente vai fazer o giro de Natal no ano, o giro de Natal Solidário, na campanha dele, trazendo o que? Eu estou pedindo que vocês puderem ajudar a gente em qual ação. O que vocês vão trazer para a gente? Macarrão, feijão e arroz. Esses três itens que vocês estão trazendo para a gente aqui, a gente vai deixar aqui para que dia 18 ele vai estar levando isso, pedalando para Matias Cardoso. Ele vai pedalar dos 800 quilômetros até Matias Cardoso com pessoas que vão estar acompanhando ele para levar os alimentos, além da campanha que ele vai falar. Então pessoal, carecidamente eu peço, dois anos a gente ficou afastado devido à pandemia, mas nós estamos trazendo essa ação forte aí, com a ajuda de todos vocês, para que a gente angaria no meu projeto o arroz, o feijão e o macarrão. Se quiser trazer cestas básicas, vai ser fantástico, melhor ainda. Mas a gente está nessa ideia, para que cada um fazendo um pouquinho, nós vamos juntar uma quantidade enorme de produtos, de alimentos tão necessários para aquela comunidade. E ele mais que nunca fala sobre essa ação que ele está falando, sobre a necessidade do que vai acontecer da Matias Cardoso na entrega desse produto. Mas ele vai falar com vocês qual é o projeto que ele tem. É isso aí galera, o projeto é o seguinte, como o ano passado eu fiz esse projeto, aí estou dando continuidade, quero dar continuidade aqui para o centro, e muito tudo era arrecadar brinquedos para as crianças de Matias Cardoso. Só que chegando lá eu fui ver a situação, foi muito mais além do que só brinquedos. Então aí agora estou trabalhando mais com brinquedos e alimentos. Como o projeto do Pacheco está aí, vai estar agregando com esse meu projeto, e para arrecadar alimentos para o pessoal lá de Matias Cardoso. Então dia 18 eu vou estar saindo daqui de BH, a Matias Cardoso, que vai dar aí 800 quilômetros para levar esses alimentos e brinquedos. E agora dia 4, que é o próximo sábado, eu vou estar aqui na Praça Nova, aqui na Pampulha, pedalando 10 horas no rosto para justamente arrecadar alimentos e brinquedos. Quem quiser trazer os alimentos, pode trazer aqui na loja do Pacheco, ou no dia 4, lá na Praça Nova. Beleza? Conta aí com a ajuda de vocês, com o apoio aí, vamos fazer esse projeto crescer e ir mais além. O Laino está fazendo uma campanha muito forte também, na parte dos brinquedos. Então assim, juntamente com tudo isso aqui, tem pessoas ajudando a gente. Eu agradeço muito o Laino que está fazendo essa campanha, que a gente sempre faz anual. Então é trazendo muitos brinquedos. É importante, se puder trazer, que você tenha aquele, a gente chama de desapego. Tem mais também, tem roupa, tem o que você tiver. Eu vou chamar assim de campanha do desapego, criando esse nome aqui agora. Por quê? E muito importante, que vocês tiverem aí, que não tiverem necessidade na sua casa, precisando, tem gente que precisa. E Matias Cardoso, mais que nunca, precisa de qualquer coisa. Então, agradeço demais aí, o desapego, para que a campanha do Favinho cresça e ajude mais pessoas, como tanto precisa lá na cidade de Matias Cardoso. Obrigado a todos aí, e vamos pedalar com ele na medida do curtir, porque ele não vai fazer apenas uma hora. Ele vai pedalar durante 12 horas no bolo agora, no próximo evento, 10 horas no bolo agora, né? Então assim, ó, estamos juntos aí, agradeço demais a força. Mais uma vez, obrigado ao Lain aí, que está fazendo a campanha do Favinho Fora, e todos vocês que vão trazer conosco, vão aglarear conosco aqui, esse projeto que vai fazer diferente na vida de muitas pessoas. Obrigado, valeu, valeu. Até você, garoto. Obrigado demais. Tchau. Também não pode esquecer, acho que o Sérgio Lerme, né? Que fez esse pedal daqui lá, 800 quilômetros pedalando. Conhecido, mais conhecido como todos, né? E ele acompanhou passo a passo todos os projetos do Favinho, né? Então assim, parabéns pra ele aí, por ter me dado a mão moral pra ele aí. E esse ano ele não vai poder ir, mas ele está aí, somando pra gente aí, pra fazer essa campanha, pra agradecer a mais. Valeu, Sérgio. Esse é o Tote. Valeu, garoto. É isso aí, muito obrigado aí pro ano, primeiro ano, esse é o Tevô aí, me apoiar nesse trabalho. Esse ano, que não vai dar pra você ir. O trabalho, né? Ele também não deixa de agradecer. O João, que foi feito de apoio, porque o Semente Apoio aqui dá pra você ir. Isso é muito bacana. Também não vai dar pra ele, dessa vez, o vídeo, um apoio. Bom, Sérgio, muito obrigado aí. Nos próximos anos, se Deus quiser, eu conto mais um vídeo com vocês. É isso aí. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.